Olá, bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo, tudo azul, tudo mil maravilha. Eu sou a Ana Paula do Ateliê Artes com Amor e hoje eu vim trazer uma dica de como fazer esse lacinho, tá? Ele é pra criança, mas também dá pra você usar no pet se você quiser. Ele é bem simples de fazer, tá? Ele vai um só, um bico de pato e dois lacinhos. Esse lacinho aqui, eu nem sei se aqui no YouTube já tem gente que fez, mas eu vi na novelinha As Aventuras de Poliana, tá? E aí eu vi, achei tão bonitinho, eu falei, ah, vou fazer e ele não gasta muito pra fazer e é rapidinho, tá? Bom, então sem muitas delongas, sem muitos blá 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 da vida, porque quem quer conversar vai no cabeleireiro, se bem que a Clotilde está precisando ir no cabeleireiro, mas só depois desse vídeo eu vou dar um trato na jupinha dela. Então vamos direto ao que interessa. Fica aqui, olhando pro povo. Bom, o que que a gente vai precisar? De um pedacinho de fita, disse aqui em número 1, tá? Você vai precisar, eu vou usar dois pedacinhos de veia pra fazer um enfeitinho, tá? Ele vai sair bem simplesinho, mas aí vocês podem dar uma sofisticada básica aí. E eu vou usar dois pedacinhos de tecido, tá? Esse tecido aqui, eu cortei ele 11 por 7, tá? Então ele tem 7 por 11, os dois do mesmo tamanho. E eu vou, a gente vai precisar também de um pedacinho de manta acrílica. Aquelas que você abre, ela pode ficar bem fininha, não precisa ficar muito grossa, que se não fica ruim pra você colocar, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente já vai começar pelo... Ah, um bico de pato, tá? Esse aqui, no caso, eu tô usando um de 4,5, tá? 4,5. Se você quiser fazer maior, você faz. Se você quiser usar o menorzinho, né? Você diminui o tamanho do laço e dá pra fazer pra pet também, que tem alguns pet de shop que pede com um bico de pato. Não são todos os pet, mas tem alguns que pede. É um enfeitinho pra gente colocar. Uma máquina de costura, depois a maquininha de fazer laço ou faz na mão, tá? Tesoura e cola quente, tá? Ih, grotura, acho que você vai atrapalhar. Primeira coisa que a gente vai fazer, ok? A gente vai pegar o nosso pedacinho de tecido, vai dobrar ele aqui, vai fazer a famosa franguinha. Dobrou aqui assim, ó. Aqui, passando um pouquinho, tá? Aí a gente vem com o nosso pedaço de manta e coloca ela aqui, aqui embaixo. E costura tudo junto. Aqui, eu tiro o excesso. Ó. E aí ele ficou assim, tá? Aí você vem, tira, o excesso aqui. E aí é só você desvirar ele que ele vai ficar fofinho. Se você quiser colocar aquele entretela, também dá só pra ele ficar cheinho, tá, gente? Não precisa ficar muito cheio, né? Aí ele ficou assim, que é a parte da frente e assim que é a parte das costas. E aí a gente vai fazer o outro da mesma maneira que esse. Bom, costurei o meu lacinho, tá? Daí agora a máquina fica de lado. E aí a gente vai fazer o lacinho normal. No caso aqui, eu faço na maquininha, mas você pode fazer na mão, fazer do jeito que você achar mais fácil aí pra você, tá? Tá? Aí eu venho aqui... Aqui... Ó. Aí ele fica assim, ó. Bem fofinho. Aqui atrás. E aí a gente vem e faz o outro. Você também pode fazer em estampa diferente também, tipo um azul de bolinha branca. Se tivesse branco de bolinha azul também ficaria legal também fazer um com florzinha azul e pôr os dois juntos, tá? Um com estampas diferente também fica legal. Essa aqui. Aí a maquininha já fica de lado. Não vai precisar dela. Ó. E aí o nosso lacinho ficou assim. Um e dois. Aí a gente vem com a fitinha. E aí a gente vai fazer o acabamentinho aqui. Aí você põe um pinguinho de cola. E aí você põe um pinguinho de cola aqui de novo. E aí ele ficou assim. Aí você põe um pinguinho de cola aqui de novo. na frente aí eu colei o ursinho e vou fazer a mesma coisa nesse outro aqui vou pôr um pinguinho de cola e aí ele ficou assim e a gente vem cola também o ursinho aqui na frente ele é super rápido gente porque se você vai fazer pra vender precisa da produção e aí a gente vai encapar o nosso mico de parto aí eu abro ele aqui coloco um pouco de cola quente aqui venho com a fitinha passo cola quente aqui e termina aqui e ficou assim e aí é só você colar o lacinho aqui na frente você põe ele meio de ladinho primeiro você passa a cola e assim espera um segundinho e tá pronto o nosso lacinho viu é super facinho de fazer né bom então o nosso lacinho ficou assim agora vamos ver como que ele vai ficar aqui aqui ó e aí ele ficou assim tá bem bacana né vocês viram que é super rapidinho de fazer agora vamos lá quanto que a gente pode vender o nosso lacinho peraí que meu papel voou sei lá pra onde bom então vamos lá esse lacinho ele saiu quase custo zero né bom o bico de pato o bico de pato eu paguei 2 reais com 10 então cada bico de pato saiu por 20 centavos bico 20 centavos beleza o lacinho foi você viu que foi um pedacinho de tecido então vamos pôr um preço mais ou menos simbólico aí então cada lacinho saiu uma média de 5 centavos cada um então o laço que é a parte do tecido 10 centavos esse enfeitinho vamos colocar 5 centavos de enfeite e a fitinha né foi um pedacinho de nada vamos colocar fita também 5 centavos tá porque foi muito pouquinho eu pago uma média de 18 centavos um metro então aqui foi pife né então vamos lá vamos fazer a conta aqui 20 com 10 30 com mais 10 40 centavos então o meu laço o custo do meu laço porque o mais caro foi o bico de pato o custo do meu laço foi 40 centavos então a gente vai e multiplica por 3 então 40 centavos vezes 3 4 8 12 1 real e 20 tá então o lacinho eu posso vender a 1 e 20 só que se você for analisar ele tá muito bonitinho pra eu vender a 1 e 20 então eu vou pôr um pouco mais em cima pra eu vender avulso que daí eu me baseio mais ou menos nos preços dos lacinhos que tem avulso marcar aqui assim a unidade né eu vou vender a 3 reais tá então se a pessoa chegar aqui no meu ateliê e falar eu vou querer um pra pôr na minha filha é 3 reais acima de 10 2 reais então se a pessoa vier aqui no meu ateliê e falar que quer um só é 3 reais se ele quiser mais de 10 acima de 10 pra revender 2 reais e aí se ele quiser um pouco mais aí a gente pode dar uma choradinha mas eu sei que no mínimo tem que ser 1 real e 20 tá bom bom lembrando que é só uma sugestão de preço porque esse é o preço que eu vou vender tá mas aí depende muito do custo depende do quanto que você vai pagar no seu tecido no seu material se você usa ônibus pra ir buscar o material e tal então aí cada um tem o seu preço e aí você analisa aí direitinho tá bom gente é sempre sugestão de preço tá ok bom galera espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esquece de deixar aquele joinha básico pra dar uma forcinha pra nós se vocês gostaram bastante aí você deixa o seu joinha você compartilha se inscreve no canal ative o sininho segue nas redes sociais e é nóis na fita e essa aqui é a Crotiro que agora ela vai no cabeleireiro o cabelo dela tá meio lascado tá bom gente então beijo fala beijo Crotiro beijo e até a próxima se Deus quiser tchau